Pedro II, o Imperador das Arábias O Imperador Brasileiro, Dom Pedro II, foi uma figura fundamental no estabelecimento das hoje tão importantes e lucrativas relações do Brasil com o mundo árabe. Viajando pelo Oriente Médio e Norte da África em duas expedições em 1871 e 1876, Pedro II convidou a imigração sírio-libanesa, transformando o Brasil na maior nação árabe do mundo fora do Oriente Médio e fazendo do quibe e da esfirra, prato típico levantino, parte da gastronomia nacional. Em suas viagens nas Arábias, Pedro chegou a visitar as pirâmides de Gizé, no Egito, encontrar o místico surfe líder da resistência argelina Abdul Qadr al-Jazair e receber do sultão otomano Abdul Mejdi II a medalha da Ordem Mejdi, concedendo a Gran Cruz da Ordem Imperial do Cruzeiro ao soberano turco. Pedro II também foi o responsável por fazer uma das primeiras traduções para o português do clássico medieval árabe das Mil e Uma Noites. História Islâmica com Mansur Peixoto História Islâmica com Mansur Peixoto